Fala galerinha, beleza? Beleza? Tamo de volta Indo trabalhar 7h46 da noite Da noite, ó, da noite Eita, viajou legal agora, hein, brother Enfim Estamos indo trabalhar os corredores malucos aqui de boa viagem Sempre é assim, mano, não tem condições De jeito nenhum a gente pegar essa Ui, não Não acredito, mano Perdeu essa merda Enfim Estamos indo trabalhar De boa, de boa oeste A moto tá com 3 pontinhos em gasosa Vou abastecer ela mais tarde Hummm Ó só, véi, que mais bonito Eita, senhora Se meu dinheiro desce Parava ali, encostava Pegava uma cadeirinha dessa de praia Prava uma agunha de coco, mano Vou passar o resto da manhã todinha aí Só de boa oeste, véi Mas Nós precisamos trabalhar Sem trabalho Nós não temos dinheiro Como diz Como diz até a minha avó Me lembro O trabalho dignifica o homem É, meu véi Homem sem trabalho Ele não se considera um homem de verdade Caraca, mano Puta que pariu, véi Chegando no Dona Lindu agora Já tá desse jeito Faz comigo não, brother Melhor ir por aqui Porque não tem jeito não Então, galera Fazendo esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês Um pouco dos corredores loucos Eu já fiz até um Quase nesse instante Mostrando pra vocês Tá aí no canal também já Né Corredores explicando Pra eu ir trabalhar Opa Devagarzinho, irmão Não nós fica Vamos dar aqui Opa Já liberou Então nós passa Vai ficar De novo no final Ah, vai não É Começando esse vídeo Falando pra vocês O seguinte, galera É Tenham muito cuidado, tá Com relação A transitar Em alta velocidade Principalmente em período De pico Porque Um colega meu Falou comigo hoje de manhã No WhatsApp Ele Levou uma porrada Da porra de um carro Assim, ó O carro fechou ele E ele ficou entre os dois carros Porrada sinistra, tá ligado Machucou a perna dele O ombro dele Deslocou Porque na hora da porrada Ele foi pra frente Aí bateu Parece que foi com o ombro Na No espelho do carro E o cara foi forte Que arrancou o espelho E ele disse que deslocou O ombro dele Eu não sei, né Não vi bem, não Eu só vi a foto da moto Toda estragada De um lado Ela se estragou Mais do lado direito E aí ficou complicado, né Ele já hoje Ele já não vai Trabalhar Porque não dá Então, galera É Sejam atentos aí, tá Às vezes eu faço Até algumas loucuras Né Tá aqui Tá o corredor Acelerando Pá Mais de 60 por hora Não façam isso não, velho Na moral Não façam isso não Porque Todos os dias Que eu saio de casa Eu oro pra voltar novamente Do mesmo jeito Sem nenhum tipo de De situação Ruim E Sem ter me machucado Com nada E eu quero que Isso aconteça sempre Sempre E sempre Com todos vocês Vão pra casa Em paz Vão trabalhar em paz Pra nenhum De nós Se machucar Porque Acidente de moto É feio Muito feio A gente não tem A mesma segurança Que As pessoas no carro Ou em ônibus Tem Principalmente em ônibus É maior ainda Um acidente De um ônibus Com outro A pancada é forte Mas Graças a Deus Não chega a machucar Tantas pessoas Né, velho Então Tenham bastante cuidado É Pra que vocês não possam Sofrer nenhum tipo de acidente Graças a Deus Eu nunca sofri Nenhum tipo de acidente E na hora certa Eu ando Mas também Sou muito prudente Quando eu tô com os meninos Brincando E tal A gente tá na aceleração Louco Como vocês já viram muito vídeo Daí A gente tá fazendo tudo aquilo ali Mas a gente tá consciente Tá ligado E mesmo assim Eu ainda fico com medo Mano Não vou mentir Se eu disser pra vocês Ah Antônio é isso aqui É mentira Fico daquele jeito Sabe Tipo acelero Mas tipo ligado Tem um brother nosso Da equipe O Adonis Que ele ontem Falou uma coisa Muito interessante Que eu fiquei pensando Tá ligado A moto da Adonis Tá com algum problema Até o momento A gente ainda não descobriu Eu já Eu pra mim Eu já disse a ele Que era Que eu tenho certeza Que é o pneu dele O pneu traseiro Que o pneu dele é original E a moto da gente Tem pneu 190 E o pneu 190 A circunferência é maior Porque ele é o maior Então faz a moto Andar mais Tá ligado Ontem a gente fez Até um testezinho A gente deu uma arrancadinha E ele Meu pneu foi errado Da frente Sem Libra Tá descalibrado O pneu da frente Tá descalibrado O traseiro também tá Porque É pra botar 35 38 Eu botei 33 O pneu Balan A gente tem que encher Um pouco mais Porque ele é um pouco maior O meu pneu tá muito baixo Tá ligado O traseiro Então a gente foi assim Desse jeito mesmo Ele com os pneus dele Calibrado E eu passei dele Daí vocês tiram Né Então Aí eu falei Ele tava até conversando Com a gente Ontem a respeito disso Houve um incidente aí Entre mim E Lucas E o descuido nosso A gente quase que se ferrava Descuido nosso não Descuido meu Pra falar bem a verdade Mas isso aí não vem o caso Mas foi disso Que ele pegou O gancho E começou a falar De uma coisa Que me tocou pra caramba Ontem E eu fiquei pensando A noite inteira Não vou dormir tão bem Porque eu fiquei pensando nisso Porque ele disse o seguinte Sidney E todos vocês Que estão aqui As vezes a gente tá brincando Correndo e tal Vocês estão lá na frente E eu não consigo acompanhar vocês As vezes Mas eu tô lá atrás também É cuidando de vocês Eu disse Cuidando como Adonês Ele disse Eu vou orando O caminho inteiro Caramba Fiquei pensando assim Eu vou orando O caminho inteiro Pra que não há nada de ruim Aconteceu com nenhum de nós Pra gente não perder Nenhum tipo de De membro da equipe A gente Queira que não A gente se tornou Uma família aqui Tem um encontro Toda quinta-feira Junto Não importa o que vai fazer Se vai dar um rolê Se vai se encontrar Pra conversar Se vai jogar bola Ontem mesmo A gente se encontrou A gente quis fazer um rolê diferente Mano Vamos jogar uma bolinha Bora Eu não joguei Tá Vou mentir pra vocês Eu não joguei Porque eu fiquei conversando Com os caras lá Com o Carlos Com o Zangado A gente ficou trocando As ideias lá A respeito das motos E eu acabei me empolgando Com os caras E quando eu fui ver A hora já era com 10 horas E os caras já estavam terminando Pra ir pra casa Eu porra Nem joguei Enfim Mas fica pra próxima Na próxima Se Deus quiser Eu vou jogar Não sou jogador de bola não Mas a gente brinca né O que importa é a diversão Até Carlos disse Que não jogava bola Ele jogou também ontem Então assim É Mais uma vez né Peço pra vocês aí Pra vocês tomarem cuidado Pessoal Mais uma vez Por que eu tô repetindo Entre aspas Enchendo o saco Porque é sério mano A gente não tem chance De escolher não Quando cai não Não tem chance De escolher quando bate não Entendeu Então É complicado Muito complicado Caramba Bicho tá ruim o negócio aqui Viu Puta merda Cheguei atrasado Então galera Sim Vou aproveitar também Esse vídeo Pra comentar rapidinho Que o vídeo de salves Vai sair hoje Vou fazer o vídeo De salves Tem umas pessoas Que eu coloquei na lista Que já me pediram salves Pedi pra vocês Desculpas Pelo tempo Que eu passei Sem fazer o vídeo De salves Pra muita gente Que me pediu aí Um tempão Achando que eu nem Vou fazer mais Eu vou fazer Tá galera Desculpa realmente É porque essa coisa Tava complicada Sem tempo Nem vídeo Eu tava fazendo direito Pro canal E agora Arrumei um meio De fazer vídeos Falando todo dia De manhã Pra vocês Eu faço um vídeo Ou dois Não sei Hoje mesmo Esse já é o segundo vídeo Eu fiz um ali Mais lá atrás Falando do meu pneu E dando uma dica Pra vocês Com relação ao pneu Sem câmera E agora Eu tô fazendo Esse vídeo E falando pra vocês A respeito disso mesmo Porque Me tocou ontem Tá ligado Que a Denise Falou mano Tipo ele é evangélico Né Ele tá sempre na igreja Com a esposa dele Maren Gente boa pra caramba Também Maren E eu não quero Eu não quero Na verdade Eu quero Tá passando pra vocês O que ele falou Que me deixou Muito pensativo Que realmente É uma coisa Que é de você ficar Né Olha o carro Rosa Mary Kay As mulheres Pira nesse carro Não sei porquê Mano Não tem nada De diferente Só a cor Meu Deus Vai entender Toda mulher Elástica Enfim Então é isso galera Ai Tô morrendo de sono Mano Na moral Ultimamente Tá bronca Viu Mas é isso Gostou do vídeo Dá aquele like Pra ajudar aí Na divulgação do canal Pra fortalecer um pouco mais Bora filho Assim Né Quero agradecer aí A todos vocês aí Que estão me acompanhando No canal Aí velho Já chegamos a marcar De 1200 inscritos Porra velho Tô feliz pra caramba Nunca mais eu tinha comentado Né Em um dos meus vídeos A respeito disso aí Mas É porque Vocês pensam que não Mas eu tô sempre observando Sempre eu tô observando Essas paradas Tá ligado Boca de lobo grande Da cebola Grande não Não é alta Pera aí Se não quer andar Eu quero Que eu tô atrasadão Ô meu Deus 7,58 Né Eu tô sempre visualizando Toda Todas as informações Do meu canal Eu tô sempre olhando Então Cada vez mais Que vocês vão Dando like Visualizando E se inscrevendo no canal Eu fico mais besta ainda Fico feliz pra caramba Tá ligado Porra É moral Parece menino É sério Parece menino pequeno Eu não vejo mais um inscrito E tá caralho Mais um inscrito Né Tá porra O cara comentou Nem inscrito no meu canal Se inscreveu e pá Às vezes eu recebo mensagem No Facebook E aí mano Tô seguindo seu canal lá Porra da hora e tal Não sei o que Caralho Fico bestinha Eu não vou fazer Eu não vou fazer os salvos Agora porque É da hora Tá ligado Tô estentou Já me estendendo na hora Vou me atrasar ainda Um bocadinho Pra chegar aqui na loja Mas Quando eu tiver Indo pra casa Eu prometo que eu faço Então no caso Hoje vai sair três vídeos Esse é o segundo Mais tarde Vou fazer mais outro Já o vídeo de salvos Pra Dar pra vocês aí O que eu prometi Beleza? Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Valeu Até o próximo vídeo Galera Fui